Quando quiser Amigos da OlharTV.com de Alvorada Quero saudar a todos Senhoras e senhores nesse momento Quero desejar um feliz dia das mães Que está se aproximando agora dia 9 de maio Nesse domingo E mandar um abraço a todas as mães Da nossa cidade Aqui de Alvorada As mães do nosso Brasil OlharTV.com O seu canal de TV na internet O seu canal de TV na internet